A preparação do Anápolis começou no dia 12 de dezembro. Para esquecer a campanha ruim do ano passado, a diretoria apostou em um elenco formado por jogadores da base e atletas já conhecidos do futebol goiano, como o meia Keninha e o atacante Lionel. A principal contratação para a temporada é o atacante Shurenk, de 38 anos. Com passagens pelo Goiás, Criciúma e Botafogo, Shurenk tem a responsabilidade de ser o homem gol da equipe nessa competição. Então vamos tentar fazer um campeonato forte desde o início, para que chegar no final a gente possa disputar essa semifinal. O Anápolis está no grupo B, ao lado do Vila Nova, Aparecidense, Itumbiara e Grêmio Anápolis. Para tentar repetir a boa campanha de 2016, quando o time foi vice-campeão, a diretoria apostou em um técnico já conhecido do futebol goiano, Carmino Colombini, que estava no Cascavel do Paraná e comandou a Aparecidense em 2014 e 2015. Ele tem a missão de levar o Anápolis às fases finais da competição. Sabemos que dentro do campo o difícil é enfrentar seus adversários, ganhar um jogo, né? Mas nós estamos bastante confiantes com relação a uma forma que encontramos para definir uma maneira de jogar. O Anápolis estreia no dia 18 contra o Rio Verde. Já a Napolina joga contra o Grêmio Anápolis na abertura do campeonato no dia 17. Os dois jogos acontecem aqui mesmo na cidade, no estádio Jonas Duarte. E a Rubra dessa vez diz que vem para vencer. De volta à Série A, quer aproveitar o embalo para atropelar os adversários. De estrutura, o time não fica mais a dever. O novo centro de treinamento recebe os últimos retoques, mas já oferece para os jogadores todo o suporte técnico para um condicionamento de alto nível. E o mais importante também é que o CT foi feito para categorias de base. Então agora nós vamos aproveitar o CT no campeonato goiano, hospedando os jogadores profissionais. Mas assim que acabar o campeonato goiano, a gente já vai voltar com as categorias de base. E esses garotos que a gente vai trazendo de fora, a gente vai hospedando aqui também no CT. O elenco já está completo e também mais forte. Segundo o diretor de futebol, não faltou dinheiro para escolher o que havia de melhor no mercado. A gente procurou em cada peça pesquisar muito antes de trazer, pesquisar o histórico dos jogadores, os clubes por onde passaram, o histórico médio de cada atleta. A gente entrou em contato com o clube de origem. Então a gente entende que esse elenco é um elenco forte. Entre os destaques está o atacante Pedro Oldoni, de 33 anos. Experiente e ao mesmo tempo em excelente forma física, ele acredita que a Ruba vai dar trabalho esse ano. Pensando na gente, que eu acho que é o principal, a gente vem treinando forte, também fizemos bons amistosos. E agora é terminar a preparação até quarta-feira para poder estrear da melhor maneira.